Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço a toda a equipe da Midas. Midas que é uma agência maravilhosa. A agência Midas, ela faz os melhores do ano. Aliás, gente, presta atenção que esse recado vai pra você, tá bom? A agência Midas é especialista em marketing e pesquisa online. Há mais de quatro anos no mercado, a agência Midas é a empresa idealizadora da votação dos melhores do ano via Instagram. Nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O instituto, né, aí todo voltado, né, pra você que tá em casa votar. Eu já vou explicar pra você, vou explicar já pra você, gente. O intuito é gerar visibilidade ao comércio e a empreendedores locais, gerando assim uma movimentação positiva. Tanto aos empreendedores, como a população que, através do trabalho da agência Midas, poderá saber quais são as empresas e profissionais que mais zelam pela qualidade e excelência, mediante a opinião pública. A votação na cidade de Piracicaba está ocorrendo através do perfil arroba Melhores do Ano Piracicaba.sp Melhores do Ano, tá aí em destaque, vai aumentar pra você ver bem, ó. Melhores do Ano Piracicaba.sp Que é o perfil oficial dos melhores do ano. A população pode votar até dia 30 do 3. A população pode votar até o dia 30 do 3, quinta-feira. E o resultado sairá, será divulgado no dia 4 do 4, terça-feira, através do perfil oficial Melhores do Ano Piracicaba.sp A agência Midas informa que não entra em contato com ninguém, via ligação telefônica. Toda e qualquer comunicação com os vencedores dessa edição do ano de 2022 e 2023, será feita através da central de atendimento da empresa e através do perfil dos melhores do ano. Os vencedores que ficarão em destaque poderão optar em adquirir os materiais personalizados e campanhas de divulgação que a empresa Midas oferece, com o objetivo de gerar ainda mais visibilidade e benefícios aos empreendedores locais. Participe e ajude a valorizar os empreendedores da sua cidade. Gente, olha quantos, olha quantas categorias, olha que legal, gente, pra você escolher. Tem o melhor programa de TV, jornalística, a gente tá concorrendo, o melhor apresentador, tem o melhor pediatra, tudo isso é votação, votação aí popular. Os escolhidos vão ser aí, né, o melhor dentista, olha que legal, gente. Muito bom, né? Então você vai lá, entra e vota. São todas essas categorias, você vai eleger ali, marcando, né, o profissional, marcando a empresa do qual você gosta, que você acha que tem que estar ali e receber um destaque tão bacana. Melhores do ano, Piracicaba é importantíssimo, uma valorização pra todos os profissionais. Olha, tá aí pra você votar, nós do programa Piracicaba agora estamos concorrendo também ao melhor apresentador, tá aí, ó, apresentador, em destaque pra você, você entra lá, você vai ver justamente aqui o programa Piracicaba agora. Muitas pessoas estão votando, quero agradecer gentilmente a todo o público do programa Piracicaba agora, que está escolhendo aí o programa Piracicaba agora. Muito obrigado, viu, em destaque aí pra você ver. Só você entrar, entra lá, melhores do ano, piracicaba.sp, esse é o oficial valendo a premiação. Quero destacar que em Campinas aconteceu também, na cidade de Campinas, a Midas que fez também na cidade de Campinas, e lá eu fui escolhido como melhor diretor. Muito obrigado a todas as pessoas aí que votaram, né, foram inúmeras pessoas que votaram. Então, é bastante concorrido, a gente tem vários profissionais na cidade de Campinas, e através da votação popular, eu fui escolhido aí como melhor diretor teatral na cidade de Campinas, cidade no qual eu sou professor e dou aula. Muito obrigado a todas as pessoas que votaram e me escolheram. Muito obrigado, com muita honra eu recebo aí esse certificado da Midas. Muito obrigado, viu? E aqui em Piracicaba você pode escolher então o seu profissional. Entra lá, pode entrar lá. São vários segmentos, gente, de empresas e profissionais. Você vai votando. É muito importante a sua votação, é uma maneira de você também se manifestar diante do empreendedor, diante do profissional, da empresa, do qual você considera uma empresa bacana, legal, importante pra cidade de Piracicaba. Votação popular, vale um voto só, você vai escolher, vota em todas as categorias. Se você passar ali, você vai ver várias categorias, tem, olha, é muito bom, viu, gente? É muito bacana esse projeto, é bem bacana da Midas, é muito importante você ter até o dia 30, quinta-feira pra votar, o resultado sai dia 4, dia 30 e dia 4 do 4 é o resultado aqui pra Piracicaba. Parabéns a todas as pessoas que estão participando, parabéns você que foi lembrado pela população, é importantíssimo mais do que qualquer coisa, né? A gente existe por conta do nosso público. Então, enquanto o nosso público nos reconhece como um fazedor, né, de programa, de entretenimento, na TV, de jornalismo, a gente fica muito feliz. Muito obrigado pelo carinho. Prêmio Melhores do Ano 2022-2023. Melhores do Ano, piracicaba.sp. Um abraço a todos da equipe da Midas. Muito obrigado pelo carinho, parabéns por esse prêmio, por essa iniciativa que valoriza, acima de tudo, os grandes profissionais e valoriza a cidade de Piracicaba, tá bom? Agência Midas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.